Fala galera! Começando mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente vai mostrar para vocês um sisteminha de distribuição de RF, tá? Bem bacana, que é esse aqui da MGA Pro Audio, né? Então vem as anteninhas, vem o rack de distribuição, vem os cabos, tudo. E a gente vai mostrar para você nesse vídeo hoje aqui no canal. Por falar em canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal, tá? Deixa seu comentário aí, a sua experiência também com sistemas de RF e compartilha com os amigos, beleza? Deixa seu joinha aí e vamos lá! Palma na máquina! Então vamos lá galera! Já está aqui na nossa banquetinha de demonstração o rack e as antenas, tá? Então esse aqui é o MGA Pro Audio US5, tá? Então ele é para 5 receptores, você consegue ligar até 5 receptores nele, tá? E ele é diversity, tá? O que é diversity? É diversidade de antena. Como que funciona essa diversidade? A gente já falou em outros vídeos, mas a gente é sempre bom ressaltar. Ele trabalha com duas antenas, tá? Só que essas duas antenas não trabalham simultaneamente no mesmo momento, tá? Uma é backup da outra. Então se você está na antena A funcionando, a antena B está de backup. Assim que essa aqui der algum indício de que o sinal dela não está chegando legal, automaticamente ele muda para a antena B, tá? E assim, sequentemente, quando ele estiver na B, a A vai se tornar o backup, ela vai se tornar a reserva. E suscetivamente, tá? Enquanto uma estiver trabalhando, a outra está de prontidão para poder suprir qualquer necessidade ali que a outra não consiga, tá? Seja sinal de RF, seja distância, alguma coisa nesse tipo aí. Interferência e tudo mais, tá? Então na frente é bem tranquilo. A parte da frente do rack, você não tem nada demais. Ele vem no padrão de rack, né? Ele tem 48 centímetros ponto 2. Que é para você poder insertar ele assim em todos os racks que tem esse padrão. Todos esses equipamentos aqui tem essa mesma medida padrão, tá? E esse rack aqui também tem isso, tá? E na parte da frente, ele é bem tranquilo, tá? Mostrando aqui as antenas. As antenas, elas têm esse formato aí trapezoidal, né? Vamos dizer assim. E elas são amplificadas, tá gente? Então, embora ela entre aqui só o sinalzinho BNC aqui, mas ela é totalmente amplificada. Quem gera a amplificação para ela é o seu rack aí, a sua central de distribuição, tá? Essas antenas aqui, elas abrem... Vou mostrar para vocês aqui no palco aqui, ó. Que aí fica mais fácil. Então, elas abrem um ângulo aí, ó. De 75 graus, tá? Então, se você imaginar que ela está aqui, ela vai abrir 75 graus. A gente está falando de horizontal. E na vertical, ela abre 40 graus, tá? Então, imaginando de um ponto aí, inicial, você faz uma expansão de 40 graus, uma abertura de 40 graus na sua vertical e na horizontal, ela faz uma cobertura aí de 75 graus. Então, se o meu palco ali tivesse 75 graus, essa antena, ela faria essa varredura aqui, ó. Então, ela pegaria aqui, ó, desde a ponta do palco até a outra, ela faria de uma vez só, né, um ângulo de 75 graus, ok? Aqui na parte de trás, né, da nossa central de distribuição, você tem aqui a sua entrada de AC e essa entrada, ela é bivolt automático, tá? 95 volts a 240 volts, tá? 50 a 60 hertz e um consumo de 38 watts, tá? Então, não é um consumo alto, né, é um consumo relativamente baixo aqui pra esse tipo de equipamento, tá? Além disso, ela tem aqui, ó, duas saídas de 12 volts, tá? Pra que que servem essas duas saídas de 12 volts? Pra você ligar a sua base receptora do seu microfone. Então, se você tem cinco microfones, que é a proposta aqui desse, né, desse distribuidor, você pode ligar os cinco em cascata. Você tem um chicotezinho que você liga aqui e ele vai mandar pra você cinco sinais de 12 volts pra você ligar os seus microfones, tá? Então, você tem duas saídas que você pode fazer um chicote. Ele tem dois chicotes. Ele tem um chicote no padrão das bases da Sunheiser e também tem um chicote no padrão das bases da Shure, tá? Ele foi desenvolvido especificamente pra esses dois tipos de microfone, tá? Embora ele funcione com todos os microfones que estejam dentro desta frequência aqui, ó, de 470 MHz a 952 MHz, tá? Essa é a frequência que... a faixa de frequência que ele trabalha, tá? Além disso, você tem aqui as suas saídas, tá? De RF, tá? Então, o que acontece? Você vai vir com aquela antena, você vai plugar ela aqui. E essa antena aqui, ela vai fazer um direto aqui, tá? Já uma saída direta e mais quatro saídas amplificadas, tá? É isso que funciona aqui. É assim que funciona. Entrou aqui, sai aqui os sinais de RF pra cada base de microfone, tá? Outra coisa que eu tenho que falar pra vocês é que essa entrada aqui, ela manda um 12V pra a antena. Então, assim, a antena é amplificada e alimentada por 12V, né? Que saem aqui nessa entrada de saída. É uma entrada de antena e uma saída de energia pra alimentar essa antena, tá? Aqui, do outro lado, repetem-se as mesmas coisas, tá? Então, você tem a diversidade A e B, tá? Então, é da mesma forma que eu expliquei aqui, é aqui também, né? E é assim que funciona a diversidade, tá? Só ressaltando que a MGA Pro Audio é uma empresa totalmente brasileira. Esse é um equipamento que é feito, ele é desenvolvido, produzido aqui no Brasil e tem toda a assistência que você precisa aqui no Brasil, tá? Às vezes a gente fica meio receoso de comprar equipamento made in China, made in Taiwan, made em Alemanha e não ter um respaldo, né? Não ter um suporte técnico digno aí do preço que você pagou no equipamento. Então, aqui a MGA, ela garante pra você uma assistência técnica porque é um equipamento genuinamente brasileiro. Ainda no kit que vem no seu distribuidor, você vem com esses cabinhos aqui BNC curto, tá? Esses cabinhos aqui tem o que? Sei lá eu, 45 centímetros no máximo, meio metro, sei lá eu, de 40 a 50 centímetros mais ou menos, tá? Então, pra que que serve? É pra você fazer a interligação das suas bases com a central aqui distribuidora, tá? Então, esses cabinhos aqui, ao invés de você colocar a antena da sua base nela, você não bota antena, você coloca esse cabinho aqui na sua base e manda o sinal pra cá. Na verdade, ela vai receber o sinal que vai sair daqui do seu distribuidor, tá? E aqui, um diferencial gigantesco que a gente tem nesse sistema, tá? Esses são os cabos que alimentam a antena, tá? Então, esses cabos aqui, eles têm 5 metros, tá? São cabos especificamente desenvolvidos pra RF, tá? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó. MGA pro áudio, high flex, né? Low loss. Então, o que que quer dizer aqui esse high flex, low loss? Ele é altamente flexível, tá? Esse sistema aqui é altamente flexível e ele é low loss. Então, ele é perda baixa. Então, tipo assim, ele tem a mínima perda de sinal. Por quê? Pela espessura dele, você já consegue ver que ele é muito bem blindado, tá? Dá uma olhada nisso aqui, cara. Essa ponta. Eu nunca vi isso, tá? Isso aqui é uma proteção que você tem aqui, é uma blindagem que você tem, tanto pra segurança, pra você evitar de quebrar a ponta, quanto pra evitar que entre interferências no seu sistema, tá? Então, assim, é um cabo parrudo, né? Um cabo de muita qualidade. 5 metros aí, uma extensão boa também pra você fazer a distribuição do seu sinal. E você abre, na verdade, você abre aí um campo de 10 metros, né? Porque você tem 5 metros num cabo e mais 5 no outro. Então, você imagina 5 metros pra lá e 5 metros pra lá. Então, assim, você abriu 10 metros aí de campo de captação das suas antenas, tá? E, meu, isso aqui eu fiquei impressionado. É um cabo sensacional. Tem muita qualidade aqui. E a MGA, ela tá de parabéns por conta desse desenvolvimento aqui. Sinceramente, eu nunca tinha visto num cabo tão bem confeccionado, tão bem desenvolvido pra transmissão de RF, tá? Mas é, obviamente, que tudo isso a gente vai testar, a gente vai ver funcionando na prática, né? Só falar não adianta. Tem que mostrar também, na prática, isso funcionando. E a gente vai fazer isso agora pra vocês. Então, pessoal, eu tô aqui com o sistema pra ligar. Tô aqui com o microfone da linha UR da Shure, tá? Esse é um microfone sensacional. A gente vai mostrar ele muito em breve aí no canal pra vocês. Eu tô com ele aqui, com a ligação natural dele com a antena, tá? Então, ele tem aqui a antena A e a antena B, tá? Essas duas entradas aqui, eu não posso ligar duas entradas, pegar duas saídas dessas aqui e ligar as duas entradas, porque vai ficar no mesmo lado. Eu não vou ter a diversidade que eu preciso. Então, a minha antena A eu ligo no meu Alt A e a minha antena B eu ligo no meu Alt B, tá? Pra ficar trabalhando a diversidade desde as antenas até a base receptora, que é no caso aqui da UR, tá? Que é esse aqui, ó. É o meu microfone UR4S da Shure. Então, nesse caso aqui, a gente elimina essa antena aqui original, né? Do sistema aqui de microfone. E a gente vai ligar um cabinho aqui, né? No meu Alt B. Então, eu vou mandar do meu Alt B pra entrada em B. E o meu RF Alt A eu vou ligar na minha entrada A, tá? Tando ligado aqui, basta eu ligar os dois microfones da energia e ligar aqui a minha antena, tá? Fazer a entrada da minha antena aqui no meu receptor. Eu liguei as duas aqui, eu já vou ter a mesma diversidade que eu teria com essa aqui ligada direto. Eu vou ter aqui, só que de forma amplificada e de forma direcional, né? Utilizando a nossa antena de 75 graus de abertura, tá? E um detalhe importante, tá, gente? Se eu ligar aqui na minha saída 1, é na minha saída 1 aqui também, tá? Eu não posso ligar 1 e 2, não posso ligar 3 e 2, 4 e 1, porque não vai ter a diversidade. A diversidade, ela vai respeitar a sequência numeral que tem aqui, tá? Então, se eu liguei 1B, é 1A também pra ter a diversidade, tá? Então, você liga aqui 1A e 1B, tá? Pra ter essa diversidade aí que a gente tá falando dos microfones, tá? Então, tá ligado aqui, ó, gente, ó, tá ligado 1B e 1A, tá? Essa é a forma correta de você ligar pra ter a diversidade. E aí você pode ligar até 5 microfones aqui, levando em consideração que essa quinta aqui é uma ligação direta aqui, tá? As amplificadas são essas saídas de 1 a 4 aqui, beleza? Pra fixar a antena, a gente tem duas formas, tá? A primeira forma mais utilizada é esses clamps aqui, né? Esses grampos que você pode regular aqui e prender ele numa bancada, num case ou num... Sei lá, em qualquer lugar que você, né? Você pode fixar ela, tá? Desde que ela esteja direcionada pro microfone, né? Pra área onde vai ser utilizado o microfone aí, de preferência o pau, tá? E tem esse diâmetro aqui, né, de rosca, é o mesmo diâmetro que vem na antena, tá? Então, você simplesmente rosqueia aqui e beleza, já era, já tá fixada aqui a nossa antena pra poder utilizar. A outra forma que tem e se usa bastante também é no pedestal, tá? Então, aquele pedestal pode ser o pedestal de microfone ou um pedestal mesmo de banner que tenha essa rosca, né? Tem esse mesmo diâmetro de rosca aqui, você pode utilizar também, né? E normalmente se usa bastante esse tipo de pedestal, né? Pra utilizar. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó, vai direcionar ela pro pau, com as duas, tá? E as duas vão fazer a diversidade aí, a captação do sinal de RF e a diversidade... Liga sempre as duas, tá? Porque se você ligar uma, vai funcionar. Mas se der alguma interferência, alguma perda de sinal, alguma falha na transmissão, você não vai ter a outra pra fazer o backup disso, tá? Então, essa é a forma aí de você fixar a antena aí, tá? E a gente liga aqui o DNC aqui que vai pro nosso distribuidor ali de RF, tá? Olha só que bacana essa proteção aqui, ó. Você tem essa proteção, você puxa ela, aí você evidencia aqui a ponta do seu BNC, você conecta ele lá no seu aparelho ou na antena, depois que termina você puxa aqui, ó, e protege a sua ponta BNC de novo, tá? Isso protege contra atrito, né? E protege também contra interferência, alguma possível interferência que venha dar aqui na sua conexão, na sua emenda aí, beleza? Bem bacana isso aqui. Então tá aí, galera, tá ligado o meu sisteminha, o meu microfone Shure UR4S tá ligado no meu MGA Pro Audio, que por sua vez está ligado nas antenas direcionais aqui, direcionadas pro meu pau, tá? Agora eu vou ligar ele, né? Vou ligar o meu bodypack aqui, né? Dou o meu microfone e a gente vai checar aqui e ver se vai chegar sinal de RF tanto na antena A quanto na antena B, tá? Então vou ligar aqui o meu transmissor, meu bodypack, liguei e no mesmo momento já mostra pra mim aqui, full, né? As duas antenas, tanto na A quanto na B, o sistema cheio, tá? Obviamente que tá próximo aqui das antenas, a gente vai descer lá no palco pra fazer o teste e vai mostrar pra vocês funcionando durante o evento, tá? É muito dinheiro que a gente tá bebendo, eu acho que isso traz um pouco de sensibilidade, que a gente não tá, não tá, não tá, não tá, deu 31 mil e 400. A gente tem uma receita, a região do Flamengo, de 1.5 mil e agora a gente tá com fase 2. Não só um grande, a gente tá aumentando aqui significativamente. É isso aí, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Vocês viram aí que é um sisteminha bem bacana, bem confiável, né? Vocês podem usar com muita confiança, com qualidade também, porque senão de RF bateu 100% o tempo todo nas duas antenas. Recomendo aí, é um equipamento bem bacana, bem legal e que vai ajudar bastante no trabalho de vocês aí, beleza? Se inscreve no canal que sempre tem dica bacana, sempre tem coisa legal. Deixa seu comentário aí, sua experiência aí com o RF e compartilha com os amigos, tá? Deixa seu joinha aí e eu vou nessa aí. Valeu, até a próxima! E aí E aí E aí